Eu sou a coordenadora do voluntariado no Atre e a minha história com a obra de Monteiro Lobato ela inicia na minha infância. Eu não comecei a ler os livros de Monteiro Lobato e sim assisti alguns episódios do que passava no canal de televisão, especificamente a obra do Sítio do Picapau Amarelo. E era interessante esses vários episódios porque ele relatava as férias de duas crianças e no mundo de fantasias e num sítio com a avó e vários bichos que hoje em dia não existe mais. Essa vida de fazenda. E o personagem que eu queria destacar mais no Sítio do Picapau Amarelo é a Tia Anastácia. Porque pra mim ela representa um povo brasileiro. Ela sabia muito do Focore. Ela é uma pessoa que ela sempre ajudava com palavras meigas e alguns conselhos pra todos que estavam com dificuldade ou com algum medo. embora ela tivesse muito medo também de algumas coisas. E principalmente o que me deixava com muita vontade de assistir era os quitudes que ela fazia, os bolinhos. Então eu sentia até o cheiro da comida que ela fazia de tanta vontade. Então esse foi o primeiro contato que eu tive.